Pois é, no meu último vídeo de respondendo perguntas dos inscritos, eu percebi que uma galera, fora mesmo do quadro de responder pedido pra responder perguntas e tals, veio uma galera perguntando e teorizando coisas relacionadas ao próximo jogo da série Ace Combat, que a gente tá suspeitando que possa ser sim o Ace Combat 8. Aí eu acabei olhando várias daquelas perguntas e fiquei pensando, poxa, por que não aproveitar e fazer um terceiro vídeo de respondendo perguntas? Respondendo essas teorias da galera, já que não temos nada ainda oficial vindo da Project Chases, só sabemos que o jogo está em pré-desenvolvimento ou já está em desenvolvimento. E logo lembrando que esse vídeo aqui, ele é só respondendo e teorizando, não tem nada de oficial aqui no meio. Logo, esse vídeo, quando tivermos um anúncio mesmo, o próximo jogo, mais informações, não vamos sair seu negócio, vamos levar muito a sério ou não. A gente só vai ter aquele negócio de vamos especular o que vai ter a partir daí. Lembrando que a gente tem algumas pistas que foram dadas pelos criadores, de que ele pode estar ligado com o Ace Combat 3. E de resto, vocês podem dar uma olhada lá nesse Combat Brasil, que vira e mexe a gente tá atualizando sobre o que vai acontecer. Então, vamos começar aqui. Eu tenho uma pergunta, o Ace 8 vai ser só para o Playstation 5 ou tem chance de sair para o Playstation 4, hein? Olha, vamos considerar algumas coisas que já estão confirmadas. O Ace Combat 8 está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. E pegando que agora, no ano de 2024, tá sendo que meio que o canto de cisne de jogo desse console, eu diria que seria muito mais provável ele ser lançado só para consoles da próxima geração. Que é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o Tekken 8, que saiu, se eu não me engano, para o Playstation 5, Xbox Series e para PC. Além que também eles estão falando alguma coisa sobre tentar fazer o jogo ter muito fotorrealismo. Seria legal se saísse para o Playstation 4? Seria. Mas provavelmente seria uma versão um pouco inferior do que a gente teria no Playstation 5. E também a outra, provavelmente ele só está querendo desenvolver alguma coisa relacionada ao Playstation VR 2, igual foi com o Ace Combat 7. Então, é aquilo. Sony no meio, vamos lá, lança isso para o Playstation 5, porque nós precisamos vender o PS VR. E considerando que também o Ace Combat 7 vendeu para caramba, atualmente estava nas 5 milhões de cópias e agora em julho com o lançamento para o Switch, eu não duvido que ele vá para umas 6, 7 milhões. E Ace Combat também meio que sempre esteve relacionado com o Playstation. Então, como eu falei, não duvide que seja o Playstation 5, Xbox X, o Xbox X no blá blá, e também para PC Switch ou Switch 2, aí também provavelmente mais para frente. E talvez aí com o rumor de que está vindo o Playstation 6 em uma próxima geração, não duvide que ele possa aparecer para esses próximos consoles. Por que a Nanko nunca colocou a mecânica de VTOL em nenhum dos seus jogos, sendo que o Air Force Delta Strike tem várias aeronaves que utilizam essa função? Cara, isso é uma coisa que eu queria saber também. Assim, existe um pseudo-VTOL na série Ace Combat que começou a aparecer lá no Assault Horizon com a introdução do ASF-X, onde você chega a desacelerar até uma certa velocidade e que caças normais acabariam estolando. Mas, com o Shinden, ele fica meio que parado por alguns segundos até ele cair. Eu acharia interessante mesmo eles colocarem isso, principalmente agora no Ace Combat 8. Mas, é aquilo, não temos tantas aeronaves VTOL na vida real. Atualmente, o que a gente está tendo em operação é a versão B, se eu não me engano, do F-35. E, meio que só o Air já saiu de operação. Mas, nada contra eles botarem no meio da série, já que o Air é uma aeronave que a galera pede pra caramba. O Shinden 2, com certeza, vai dar as caras de novo. E, pegando o período que vai estar se passando com o próximo, esse Combat, Provavelmente, a gente vai estar tendo o retorno do Fenrir. E o Fenrir é uma aeronave até que é meio popularzinha entre a galera. E, claro, né, eles podem inventar outras aeronaves aí que tenham essa mecânica de VTOL. Aeronaves fictistas, principalmente. Então, eu não duvido que eles colocariam. Mas, eu acharia interessante da caramba. Quais as chances de enfrentarmos a Zoe nesse jogo? Lembro que, pelo menos, duas vezes no 2, ela foge antes de destruirmos o avião que ela está. Então, vamos fazer uma leve retrospectiva aqui da Inteligência Artificial Zoe. Pegando o próprio, esse Combat 2, Assault Horizon Legacy, ou Cross Rumble e o 7. No 2, que eu ainda levo como canônico, todas as aparições, o Scarface 1 abate. Que é o F-14, depois o F-18, aí depois vai pra F-22, aí o F-15S, e aí termina com o DF-01. Já no Remake, que é o Assault Horizon Legacy ou Cross Rumble, Os dois primeiros encontros, realmente, o Zoe mete o pé, que é o F-14 e o F-18. Mas, depois, quando volta com o YF-23, F-15S e o ADF-01, a gente abate nas 3 vezes. Mas, depois, a Inteligência Artificial só retorna no 7, pilotando o ADF-X-10 e os dois ADF-11F lá na batalha final. Então, as chances da Inteligência Artificial retornar, considerando que a gente viu que uma das netas do Mihai meteu bala num dos pendrives que tava com os dados, Eu diria que seria muito baixa, principalmente que a gente abateu ambos. Mas, vamos lembrar uma teoria que eu tenho aqui, de que a Inteligência Artificial Nemo do Ace Combat 3 seria uma versão super avançada da Zoe. Por quê? Vamos lembrar que no livro Ace is at War, o Simon e a Yoko aparecem de costas. E a Yoko é mencionada pelo Dr. Skruger em uma cutscene, claro, não como Marta, mas como Massa. Acho provavelmente por causa do jeito japonês se fala, acho que o pessoal acabou entendendo errado. E aí, o Simon pode ter, de repente, algum backup ou alguma tipo versão beta da versão final da Inteligência Artificial Zoe. E aí, quando soube de toda a treta do diesel sublimado e tal, se ele se me sente, Ah, é mesmo, aquele Inteligência Artificial que eu tinha com aquele cientista da EASA lá, que o cara tentou usar lá pra fazer drone sem massa, super poderoso, dando dados de um piloto velho e de um outro cara mercenário que acabou sumindo. Por que eu não tento usar ele aqui numa simulação com vários pilotos pra tentar matar esse cara que foi sublimado? E vou jogar na vida real pra ver o que que vai dar. Então, eu não duvido que possa ser isso. Inclusive, isso pode ter até relação com a próxima pergunta. Será que eles vão usar algum, se basear em algum personagem do próximo jogo, em algum personagem do AC Combat 3? Ou que iria haver alguns saberes futuristas? Ei, ia ser show. Então, isso acaba complementando com a pergunta que eu falei anteriormente, que a minha suspeita que quem vai aparecer no AC Combat 8 vai ser, claro, Zoe, que inclusive vai ter, Zoe não Nemo, que vai até aparecer, que vai ter uma relação com a próxima pergunta. E também é o suspeito que a gente pode acabar vendo o diesel por aí, porque se a gente for ler na biografia dele lá no AC Combat 3, a gente vê que ele já tava mais ou menos em operação já nesse período pós-Guerra da Lighthouse, e também lá pelo período pós-AC Combat X, como piloto da própria general. Então, eu não duvido que ele possa ter alguma missão, ou até mesmo aparecer. E a outra minha suspeita é que a gente possa até enfrentar o Night Raven, dependendo do período que eles colocarem. A minha aposta é que o AC Combat 8 pode se passar depois de 2031. Ué, mas por que 2031? Porque seria o período justamente pós-morte do diesel. E pela teoria, o início do projeto Darkness of Enigma. Mas vamos lembrar que o próprio Darkness of Enigma é meio estranho, porque lá diz que a Rena conheceu o diesel, mas se a gente pegar na cronologia, o diesel morreu antes daquilo. Então, a Rena conheceu o cara sublimado? Só se, como a gente comenta, a sublimação tiver aquelas boas e velhas mentirinhas, como por exemplo, claro, que a gente tem que considerar a época do lançamento do jogo. Não tinha Lighthouse no AC Combat 3. Os caras nem sonhavam que ia virar uma baita numa franquia. Mas agora com o 7, ó, tem Lighthouse. Então, o 3 entra naquilo, é uma simulação. Pode ter mentira, pode ser verdade. Como provavelmente a gente está semeitando que possa ser a verdadeira guerra das corporações, ou ter uma ligação com alguma dessas coisas, com certeza eu acho que vamos ter alguma menção ao Night Raven e a gente vai ter o Nemo também aparecendo aí. Pode ser aliado? Pode. Pode ser inimigo? Também pode. Só o tempo e o quando nos dirá, né? E sobre as aeronaves futuristas? Claro, eu acho que o AC Combat próximo vai ser o jogo que vai ter uma grande quantidade de aeronaves futuristas e modernas também. Por exemplo, provavelmente a estreia do F-15EX, versões mais avançadas do F-16 e do F-18, caças mais da Guerra Fria, pra uma galera, infelizmente, vão acabar sumindo, como por exemplo, um F-4, um F-5, devem aparecer como um caça DLC, ou como foi o MiG-21 da Scoot 7. Ele aparece quando você chega na missão 4-4-4. Mas o nível de aeronaves fictícias com certeza vai acabar voltando. A série R da Newcom deve apadar as caras aí de novo. O X-49, como mencionei anteriormente, também deve voltar. Os caças do X devem aparecer também, como por exemplo, o Forneus, o Fregato, o Caliburni, vai indo. Esse jogo, pra galera que gosta de aeronave fictícia, acho que vai ser uma festa. Mas, infelizmente, a galera que gosta de Ah, eu quero mais um negócio pé no chão e tal, provavelmente, vocês não vão curtir muito. Eu sou da turma que gosta de aeronave futurista, e vendo muito a pegada que o jogo tá avançando, é claro que a gente vai ter muito desse tipo. E a outra que eu não descarto a possibilidade, é a volta de algumas variantes de aeronave com coffin, como, por exemplo, um F-22C, o F-2000 Typhoon 2, daí o Opel. Mas, claro, pode aparecer como variante também, ou não, já que a gente vê numa cutscene do flashback da Rena sobre o projeto Darkness of Enigma, ou se não era essa, era uma outra cutscene, se eu não tô errado a minha memória. Mas você via que tinha ainda alguns caças que não estavam usando o sistema coffin. E no próprio Mission Zero do AC Combat 3, que é um VHS, eles comentam que eles vão modificando algumas aeronaves pra ter o sistema coffin. Até mesmo na missão que a gente pilota o Blackbird, no AC Combat 3, na japonesa, dá a entender que foi um negócio de modificação de última hora, onde eles pegaram o antigo Blackbird, e eles modificaram ele às pressas pra conseguir ser uma contra-ofensiva de combate estratosférico da Newcomb. Vou deixar uma pergunta aqui. Você prefere wingmans que são efetivos nas missões e às vezes até roubam eliminações? Ou prefere aqueles que não interferem muito e só tão ali pra fazer figuração? Cara, antigamente, quando eu era muito da época do Orkut, eu preferia mais esse segundo que você falou. Os caras ficam ali na deles e você que vai lá explodir todo mundo. Mas depois, rejogando, fazendo um monte de análise e tals, eu percebo que eu sou mais inclinado pro primeiro, só que com uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Esquadrão War Dog, ou até mesmo o próprio Garuda 2, o Shamrock. Os dois são até que bastante úteis. Principalmente eu vou construir o Shamrock, porque você tem menos comandos, mas com compensação o cara faz um estrago e acaba ajudando muito o wingman. Porque assim você pode ir lá, te meter uma cobertura quando vê um monte de cara com sangue dos olhos em cima de você, ou até mesmo te meter uma chuva de bala em cima dos inimigos, quando você usa algum tipo de armamento especial que dá em multi-alvos. Por exemplo, quando você equipa o ADMM do CFA-44 no Shamrock, meu, ele faz a festa com aquilo ali. Você tá lá de boa do nada, você só vê um monte de cometa vindo e explodindo tudo. Mas eu falo que tem uma condição, que é o seguinte, não adianta o cara ser útil e ele não te dar pontuação, né? Por exemplo, o War Dog, quando você coloca quatro caças pra você fazer aquele negócio de ficar farmando ponto pra conseguir variante, você botar os quatro repetidos acaba ajudando muito pra tua pontuação e conseguir uma desloqueia uma aeronave nova. Já se for tipo o Ace Cubat 7, onde você tem os alas, mas às vezes você não jogar muito bem, o cara vai, rouba teu alvo, você não consegue nenhum ponto, aí eu acho de sacanagem. E por que isso tem relação com o 8, afinal? O pessoal tava falando que parece que no 8, os próprios alas vão estar retornando a essa mecânica antiga, mas de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver o que eles vão aprontar. Agora vamos começar a sair um pouco desse foco no 8 e pegar as outras perguntas também. Outra pergunta é, como você faria uma história de Ace Combat com os Belkanos como bocinhos? Cara, essa pergunta, eu faria mais ou menos o seguinte, eu não pegaria muito esse período pós Ace Combat 7, já que meio que Belkan, literalmente dá pra entender que é um país que não tem força aérea direito, não tem nada. Eu poderia até espelhar muito com a Alemanha atual. Ou pegaria do lado dos mocinhos, mas vamos pegar um pouco mais na pegada de ambiguidade cinza, se passando mais ou menos pré Ace Combat 0, lá pra 1980, 70. Eu não faria exatamente o jogo, mas provavelmente um livro ou um anime ou um mangá, considerando que esse Combat 100, vamos lembrar, esse Combat não é um jogo norte-americano, ele é um jogo sendo produzido no Japão. Por mais que ele tenha os diálogos em inglês e ele tente puxar mais para gráficos realistas, tudo que eles pegam é mais socado, mais nessa parte japonesa. Então, eu ficaria mais algo passeado mesmo no anime, contando a história de algum dos esquadrões da Guerra de Bel, que aparecem no Esquadrão Schwarz, ou focando também em algum dos outros esquadrões, também do Ace Combat 0, que seria algo até de interessante também. E até acaba se ligando de novo com a próxima pergunta. Você acha que a franquia deveria ter mais protagonistas que falam e ter o rosto que podemos ser durante as cutscenes? Ou um estilo que a Project Chacers tem seguido e deveria continuar? Mudo e misterioso. E a outra pergunta. Você acha que a Project Chacers deveria trazer títulos com as guerras mais antigas Strange Reels e arriscar trazer títulos com caças mais antigos ou continuar com os jatos modernos? Respondendo sua pergunta, primeira, eu prefiro ainda que seja mudo e misterioso. porque a proposta de Ace Combat acaba sendo charme é que, caramba, o personagem é você, os caras estão falando de você, não estão falando de uma outra pessoa aleatória, como foi, por exemplo, o Assault Ores, onde falavam do Bishop. E isso acaba ficando um charme bem bacana também. Esse tipo de coisa, se fosse para traduzir para outra mídia, seria mais interessante se fosse feito na pegada do próprio Skycrawlers. Claro que eu vou lembrar aqui que o filme, ele acabou sendo baseado no primeiro livro da Light Novel de Skycrawlers, que foi lançado antes do jogo. Mas seria uma forma que eu conseguiria achar interessante de fazer uma mistura desse tipo de coisa, que seria ter um personagem falando para narrar a história, que seria um piloto protagonista, mais num filme, anime, mangá, enquanto o protagonista misterioso fosse o inimigo. Já sobre a segunda pergunta, você acha que a Project Ace deveria trazer títulos com as guerras mais antigas? Cara, eu acho interessante, não como jogo, como eu falei anteriormente, mas como mídias alternativas, já que vamos lembrar que Ace Combat carece até hoje desse tipo de produto. A gente tem no máximo os livros, mas a gente nunca vai ver uma animação, por exemplo, ou um mangá, por exemplo, vai ficar mais ou menos ali naquele reino dos livros e dos guias e acabou. E sobre trazer os caças mais antigos modernos, é uma coisa que eu fiquei refletindo. Eu vejo muito pessoal pedindo jogo com caça de guerra fria ou até a minha segunda guerra. Por mais que a proposta seja interessante, eu acho que seria muito arriscado para esse combat, a gente já teve a prova do que acontece quando a gente muda e acabar dividindo a fanbase. Por quê? Esse combat se trata muito deste primeiro jogo de jogar com os caças mais modernos que você tem e enfrente a galera aí e pronto. E agora, meio que também indiretamente é propaganda para algumas empresas como a própria Saab, o Zou, para fazer do gripe em E e F. E aí, fazer esse tipo de coisa ia acabar dando uma baita de uma divisão. Ia ter uma galera que ia gostar, ia, mas é muito perder aquela vibe de Ace Combat. Se fossem fazer algo desse tipo mais focado em segunda guerra ou guerra fria, eu não daria o nome de Ace Combat. Seria muito arriscado. eu colocaria o outro nome e seria tipo um jogo que se passa no universo de Ace Combat, mas não é exatamente um Ace Combat em si. E também tem outra, o próprio Skycrawler já dá uma noção de como que seria um Ace Combat na segunda guerra. É um jogo muito ignorado também pelo pessoal que é fã da série Ace Combat, mesmo não sendo do universo, mas é da Project Aces. E vale dar uma conferida também. Minha dúvida desse no Ace Combat 8 iremos ver os impactos dos elevadores mobilitais sobre Street Real e se a virar a segunda guerra da Lighthouse e também seria interessante se a Free Herusia fosse a progenitora do Ouroboros. Cara, pegando muito o que foi o Ace Combat 7, até você pode notar isso no meu videoanálise, Ace Combat 7 é literalmente um fechamento de arco. Eles fecharam todas as coisas relacionadas a tudo que você falou. Guerra de Belka, Free Herusia, Zoe, Belka, os Putinhos, Rasgri, Ozzy, sei lá o que. Tudo que eu vejo a partir de agora é aquele negócio do vamos focar nesse Combat 3 e no futuro. Então, eu diria que uma volta do Ouroboros talvez possa ser possível, mas não acho que teria tanto envolvimento assim de uma Free Herusia, por exemplo. Pode ser um grupo rebelde que está insatisfeito com as corporações, meio apegado ao World of the Boundaries e está querendo voltar à antiga ordem o que era os governos e sei lá o que e blá blá blá. Já sobre os impactos dos elevadores espaciais, a gente só tem até agora a Lighthouse. Eu não sei, eu não acho que vão construir mais elevadores por aí, principalmente já que a Lighthouse é usada também para mandar foguete para o espaço. Mas vamos lembrar que a gente tem também as bases de Comona lá em Uziah. Então, eu diria que pode ter umas menções aqui e ali sobre a Lighthouse e tal, tipo, olha, aconteceu aquilo lá em 2019 e tal. Pode, mas eu não acho que vão querer abordar aí nesse assunto e nem querer fazer uma segunda guerra da Lighthouse. Eu acho que isso tudo vai ficar por ali mesmo. E a última pergunta é, vai ser no ano ou na época do Ace Combat 3 mesmo? Espero que sim. Então, se vai ter ligação à resposta até onde sabemos lá do pessoal do alto escalão da Project Chances e até postado no Ace Combat Brasil é que sim, vai ter ligação direta com Ace Combat 3. Inclusive, o que a gente tá na grande suspeita é que o jogo vai ser a verdadeira guerra das corporações. Mas se vai ser no mesmo ano, eu tenho uma suspeita que não, não vai se passar em 2040. Provavelmente, como falei anteriormente, deve se passar lá por tipo 2032, 2033, mais ou menos. já que Ace Combat meio que às vezes gosta de pegar esses anos de muito à frente do tempo. Não, exageradamente igual foi o 3, já que o 3 Combat 3 era de 1999 e ele se passava em 2040. Mas coisa do tipo, se Ace Combat 8 sair em 2026, ele se passar em 2033, mais ou menos, 2034. Mas, eu tô achando que também tem essa. Se acabar sendo desse jeito, se passando esse 33, 2034, a gente vai ter muita coisa mudada pra mostrar. Lembra a simulação? Olha o que tá acontecendo aqui do lado de fora. E esse daqui foi meu terceiro vídeo aí de Respondendo Perguntas. Um vídeo até que bem maiorzinho do que eu tô habituado a fazer. Mas, espero que vocês tenham gostado desse formato aqui meu de discussão. Se vocês tiverem alguma coisa aí que querem debater aí nos comentários também ou até mandar pro próximo vídeo de Respondendo Perguntas, deixem aí nos comentários. E eu vou ficando aqui, por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!